A Casa é Sua, explicando o direito do ITVC. Pois bem, os presentes de Natal nem sempre agradam quem recebe. A gente nem chegou no Natal, a gente nem recebeu aquele presente daquela tia, né? Daquele parente, daquele amigo que vai desapontar. Mas o A Casa é Sua já se antecipa e fala sobre a troca do amigo secreto, do presente de Natal. Porque a troca é uma das alternativas procuradas por muitos consumidores logo após as festas. No entanto, é preciso se atentar para não ter problemas ao chegar em uma loja com aquele presente recebido aí durante as festividades. Questões como prazo para troca, arrependimento de compra, garantia por erro de fabricação. Tudo isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. E é por isso que eu converso com o coordenador do PROCON de Três Lagos, Luiz Akira, meu convidado do dia. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos os telespectadores, internautas. É um prazer muito grande poder estar aqui participando no seu programa A Casa Sua. E já de início, já quero dizer que eu já me sinto em casa. Ah, mas por favor, sinta-se mesmo, viu? A Casa Sua, Akira. Estou à disposição aí. Ai, que bacana. Fico feliz. Bom, essa entrevista, pra gente não ficar ali preso, né? Ao que diz as leis, o Código do Consumidor, né? Vamos traduzir aqui pra comunidade, porque o fato é, né, Akira, que vai chegar a final de semana que vem, vai ter as trocas de presentes, vai chegar segunda-feira, primeiro dia útil, pós-natal. A galera vai tudo pra loja trocar porque não gostou daquela brusinha, porque não gostou daquele presente. Então, vamos ficar atentos. Por isso, eu trouxe algumas situações que podem ocorrer, vou colocar pra você e a gente vai debatendo sobre isso. Então, vamos lá. Primeira situação. Ganhei uma roupa, mas ela ficou pequena, apertada ou grande demais. Posso trocá-la? A princípio, não, Tati. Mesmo porque no código, ela prevê, se eu não me engano, no artigo 18, 19, ela prevê que só há direito de troca, no caso, se o produto vier com vício, vier com algum defeito, né? Rasgada, furada. Sim. Aí sim tem o direito de troca. Aí, no caso, o consumidor tem que ir até a loja, né? E a loja, por sua vez, encaminha esse produto para a fabricante, para que em 30 dias, em até 30 dias, esse fabricante, ele possa estar solucionando, sanando aquele problema ou trocando o produto, tá? Então, a princípio, o que prevê o código, só se o produto apresentar vícios. Agora, as lojas, ela pode também, por mera liberalidade, e até para poder manter um bom relacionamento com o seu consumidor, né? Fazer essa troca. Na cordialidade. Exatamente, tá? Na cordialidade, ela pode também fazer essa substituição, essa troca, pelo mesmo produto, ou um produto, né? Com o valor um pouco acima, desde que o consumidor pague a diferença, mas isso vai depender de cada loja, né? E é importante também dizer que a loja, nesse caso, que eles vão fazer a... no caso, se a loja também, ela não for, por exemplo, fazer a troca dos produtos, né? É importante que ela coloque também um aviso, tá? Olha, produto em liquidação, não existe troca desse produto, né? Produtos promocionais, liquidação, né? E por aí vai. Então, é importante que a loja também deixe à disposição dos seus consumidores, né? Um informativo em local visível também, para que esse consumidor não adquira esse produto, chegue na hora de fazer a troca, ela ser... Surpreendida. Surpreendida, né? Com essa situação. Hum, hum. Certo. Você falou do defeito, né? O presente que eu ganhei aí de Natal tem um defeito. O que que eu tenho que fazer, considerando que nessa situação a loja vai fazer minha troca? Sim. Então, apresentou o defeito, né? O que o consumidor deve fazer? Ele deve se dirigir à loja onde ele comprou, tá? Esse produto, apresenta o produto. A loja, por sua vez, se a loja, se ela mesmo já tiver a assistência técnica, né? Ela mesmo já faz a assistência técnica, tentando solucionar esse problema, consertando ou trocando alguma peça, tá? Dentro do prazo de 30 dias. Dentro de 30 dias, não sendo solucionado, aí o consumidor, ela tem o direito de pedir, né? A troca imediata do produto, pelo mesmo produto, ou a restituição integral do valor pago deste produto. Maravilha. Mais uma situação, terceira, vamos lá. Qual prazo a empresa tem para trocar o meu presente? Nenhum. Não, tem muitas empresas, é, a princípio nem eu já respondeu, mas tem muitas empresas que ela, né, visando um bom relacionamento com o consumidor, ela mesma já faz essa troca. Ela mesma estipula esse prazo. Estipula o prazo, 30 dias, 7 dias, 10 dias e também ela coloca alguns requisitos. Se for na questão, por exemplo, de roupas, né, vem aquelas etiquetas, né, ela exige que, na troca daquele produto, que tenha aquela etiqueta, que o consumidor não rasgue, não disfarça ou jogue no lixo, aquela etiqueta que é importante para a loja, para poder, né, fazer essa troca para o consumidor. Maravilha. Quarta situação. Sempre é preciso ter nota fiscal para troca, Akira? Sempre. Primeiro, mesmo porque, primeiro, né, toda compra efetuada é obrigatório, né, no caso, o fornecedor, ele emitir o cupom fiscal, tá, e é importante que no cupom fiscal esteja ali descrito todas as informações necessárias, né, como a razão social, CNPJ, endereço, né, e a discriminação do produto que você está adquirindo, tá, por quê? Se apresentar algum vício, né, esse produto, qual que é o documento hábil para você poder registrar uma reclamação? É a nota fiscal, tá, é a fatura, é um contrato, dependendo da situação também, no caso de empréstimo consignado, por exemplo, né, já está fugindo um pouco do tema, né, é necessário os extratos bancários. Então, todos os documentos que comprovem, né, ou que você adquiriu aquele produto ou aquele serviço, né, e que você possa estar comprovando a lesão, né, daquele produto que você adquiriu, é importante você ter em mãos, tá? Quando você também vai fazer uma compra pela internet, né, antes de você concluir a sua compra, é muito importante que você entre na página do site, né, e imprima todos os dados, tá, o CNPJ da empresa, o endereço físico, tá, tudo isso é importante. Pra amanhã, depois, se você for abrir uma reclamação, né, o PROCON tenha todos esses dados, mesmo porque todo consumidor, quando vai abrir uma reclamação no PROCON, ele tem que levar, né, o endereço CNPJ da empresa reclamada. Porque como que o PROCON vai notificar essa empresa se não tiver os dados, né, então é por isso que é requisitos... E é nesse momento, desculpa te interromper, mas é nesse momento que muitos consumidores entendem que foram vítimas de alguma fraude também. Também, exatamente. Quando é fraude, né, no caso, o estelionatário, ele se cerca de vários aparatos pra dificultar, né, dificultar não, pra lesionar mesmo, né, o nosso consumidor. E não ser encontrado no segundo momento. E não ser localizado. Por falar em compras na internet, é a minha próxima situação que eu separei aqui, ó, comprei pela internet e veio com defeito. Quem deve pagar os custos da devolução deste produto pra que o item seja substituído? A princípio é a empresa, tá, mas na maioria das vezes, né, o próprio consumidor acaba pagando o frete. Mas tem algumas empresas que já tem um endereçamento postal, né, junto às transportadoras, que faz esse serviço gratuito. Tem muitas empresas que tem essa política. Mas muitos consumidores também já, ele mesmo já leva o seu produto, ele arca com o frete também, ou até mesmo com a condução pra levar o produto até a assistência técnica. Pra gente encerrar, Kira, os prazos de troca de compras em lojas física e lojas online, muda esse prazo? Esse prazo pra troca de produto? Então, na questão de troca de produto, né, depende da política de cada empresa. Agora, o que que existe aí, Tati, é o direito de arrependimento, que é de sete dias, que só serve para compras online. Compra pela internet, compra por meio de catálogos, por telefone, ou compras quando, no caso, o fornecedor bate na sua porta pra vender algum produto. Só nessas situações, né, que o consumidor tem o direito de arrependimento, que é de sete dias, tá? Agora, no mais, na loja física não tem, não tem como. Mas a troca, se veio, por exemplo, o mesmo eletrodoméstico que eu comprei online com defeito, continua sendo 30 dias. Ah, sim, 30 dias, tá? Então, prazo mesmo. Mas o 30 dias não é pra troca. 30 dias pra que a assistência técnica possa sanar o vício. Mas eu, como consumidora, recebi hoje. Em quanto tempo eu tenho que notificar a empresa? A partir do momento que você verificar o vício, tá? Daqui um mês, tudo bem. Daqui dois meses. 30 dias. Ah, certo. Tá? Um mês, dois meses. Por quê? Geralmente, se for eletrodoméstico, geralmente tem um ano, três anos, cinco anos de garantia. De garantia. Você tá dentro do prazo de garantia. Maravilha. Aí, deu aquele defeito, é 30 dias, tá? Que a empresa tem pra poder sanar. Se ela não sanar em 30 dias, aí você pode pedir a troca pelo mesmo produto ou a devolução do dinheiro que você pagou. Entendido. Akira, muitíssimo obrigada. Antes de encerrar, por favor, onde que a comunidade encontra o PROCON, os atendimentos, serviços, que é tão importante pra comunidade, né? Sim. Olha, o PROCON hoje, ele funciona na rua Orestes Prata Tibete, 1762, Jardim Primaveril. E nós funcionamos no horário comercial. É das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Porém, Tati, o horário de atendimento ao público, né? A gente restringe meia hora antes, ou seja, das 7 às 10 e meia e das 13 até as 16 e 30 horas, tá? Por que essa meia hora que a gente encerra um pouco antes? Pra que os atendentes tenham tempo também pra poder fechar o processo. Ele tem que fechar o processo, tem que fazer a notificação e encaminhar para os fornecedores. Então, por isso que nós precisamos desse prazo. Desse fôlego. Desse fôlego, tá? O telefone é 3929-1819, 3929-1820, tá? E nós estamos à disposição de todos os consumidores. E também, pra encerrar, desculpe aqui o tomando tempo, nós vamos estar, o PROCON vai estar funcionando até o dia 22 de dezembro. Depois, dia 23, vamos estar em recesso até o dia 3 de janeiro. E retornaremos dia 4 de janeiro. Com força total, hein? Com força total. E eu quero aqui, em nome da família PROCON, desejar um Feliz Natal e boas festas. Feliz 2022 a toda a nossa população e a você também. Obrigada, Kira. Boa passagem pra 2022. Feliz Natal pra vocês também. Mas a gente se vê até esse fim de ano, com certeza, nas pautas afora. Obrigada, viu? Sempre um prazer falar contigo. A Casa Sua vai pro intervalo bem rapidinho e na volta. Mari Verdam chega com o hashtag TBT. Fica por aí, viu?